Eu quero convidar pra cantar com a gente, meu amigo, meu brother, Luiz Felipe! Alô, seu novo! Alô, Maranhão da Péu! Chega a mão! Bateuza! É ele! Hoje me convidaram pra sair pra uma balada, todos meus amigos com certeza vão pra lá Mas eu sou diferente, eu não vou me misturar, hoje tem Vigilha e Maranguap Desde muito cedo, meu pai me ensinou, nunca se desir do caminho do Senhor Ande sempre com Cristo, venha o que vier, não te enganou pras coisas desse mundo e nunca tem café Hoje tem Vigilha, eu não posso perder, hoje tem Vigilha e o fogo vai descer Hoje tem Vigilha, o sanfoneiro vai tocar, hoje tem Vigilha e eu só saio quando o sol raiar Hoje tem Vigilha, eu não posso perder, hoje tem Vigilha e o fogo vai descer Hoje tem Vigilha e a minha batera vai tocar, joga a mão pra cima, só quem vem sem lembrar Bate na palma da mão Meu Deus! Alô, Gegê! Alô, Gegê! Alô, Gegê! Alô, Gegê! Viva em mim Eu fui comprado pelo sangue carnesi Não deixo de ir pra igreja pra curtir uma balada Porque é festa de vida e é que é festa de verdade Hoje tem vigília, eu não posso perder Hoje tem vigília e o fogo vai descer Hoje tem vigília, o sanfoneiro vai tocar Hoje tem vigília e eu só saio quando só Hoje tem vigília, eu não posso perder Hoje tem vigília, Luiz Simílio Quem vai ficar na vigília? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Chega aqui, chega aqui, ó O lugar mais alto que eu tenho que estar É aos pés do Senhor e só Ele adorar Fazer tudo aquilo que Ele me ordenou Levar sua palavra, porque é Luiz Felipe Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Eu fui comprado pelo sangue carnesi Não deixo de ir pra igreja pra curtir uma balada Aqui eu adoro, levanta a mão e vê Hoje tem vigília, eu não posso perder Hoje tem vigília e o fogo vai descer Hoje tem vigília, o sanfoneiro vai tocar Hoje tem vigília, só sai quando só Hoje tem vigília, eu não posso perder Hoje tem vigília e o fogo vai descer Hoje tem vigília e Maranguato, Luiz Felipe, só em louvor Meu Deus! Joga a mãozinha pra cima, só quem vê o celebra E bate na palma da mão Que que é isso, Jetson? Oh, oh Vamos junto, mano Gente, esse é o Luiz Felipe Servo do Senhor Um grande amigo de longas datas Um talento Se você não conhecia ele Aproveite e vai nas redes sociais Você vai se encantar com a voz desse rapaz Tem um CD lindo E a gente está honrado De você ter aceitado esse convite E o pessoal está muito feliz de estar te conhecendo Quem já conhecia está mais feliz ainda de te rever E eu queria que vocês levantassem as mãos E aplaudissem esse grande talento Nordestino do Piauí Pra todo o Brasil Estamos juntos, mano Obrigado pela oportunidade É uma alegria imensa estar com vocês Que povo lindo é esse demais, rapaz É o povo cearês Rapaz, esse Ceará tem surpresa demais, viu gente Obrigado, gente, nos abençoe Foi um prazer imenso Valeu, boa na sua novão, meus irmãos Obrigado, valeu, valeu, gente, valeu Valeu, Luiz Wooo